Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal... Depois de Irma ter ido até o Pantanal atrás de José Leôncio para revelar para o peão que Madeleine vive mentindo para o seu filho e afirmando que ele está morto, a mocinha volta para casa com a sensação de dever cumprido. Sentindo-se realizada, a ruiva fica feliz não só por ter alertado o fazendeiro quanto à criação de Jove, mas também por ter finalmente conseguido realizar o seu sonho, que era ir para a cama com o ex-marido de sua irmã. Já no Rio de Janeiro, Irma também vê que o seu pai está bastante determinado em acabar com as mentiras que foram inventadas por Madeleine. E cada vez mais próximo de Jove, Antero resolve contar para o garoto que José Leôncio não morreu, mas que na verdade é um peão muito bem sucedido que cria gado no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Jogando pôquer com Jove, o pai de Madeleine aproveita o momento de intimidade com o neto e começa a traçar um paralelo entre a vida e o jogo que eles estão jogando. Dando uma última cartada contra o menino, Antero consegue fazer uma jogada genial, a mais vencedora do jogo de cartas. Muito animado, ele afirma para o menino, nem Deus pode contar com Royal Straight Flush, só se lidera as cartas, como ele sempre fez com a vida da gente. Logo em seguida, o marido de Mariana acaba sentindo uma forte dor no peito e percebendo que sua vida está prestes a terminar, Antero decide revelar ao neto que sua mãe está mentindo para ele quanto à morte de José Leôncio. Suspirando de dor, o homem afirma A vida é um jogo, Jove, as pessoas jogam umas contra as outras o tempo todo, como se fossem cartas de baralho, e blefam umas com as outras o tempo inteiro, às vezes por amor, como a sua mãe tem feito com você desde menino. Notando que o neto ainda não entendeu a sua mensagem, Antero decide ser ainda mais claro com Jove e afirma O seu pai, Jove, seu pai, todos nessa casa blefaram, todos blefaram para te proteger. Logo na sequência, Antero morre nos braços de Jove, deixando o garoto completamente apavorado com a cena. A morte do patriarca da família Novaes vai gerar um grande clima de comoção, e mesmo sempre brigando com o marido, Mariana vai sofrer bastante pela morte de Antero. Apesar de tudo o que aconteceu, Jove não vai conseguir tirar de sua cabeça as últimas palavras do avô, e decidida a desvendar o mistério sobre quem estaria blefando para ele sobre o seu pai, o menino muito esperto vai procurar por Irma para conversar sobre o assunto. Sabendo que a tia sempre foi uma pessoa que jogou aberto com ele, Jove questiona O meu avô disse que está todo mundo mentindo para mim, que blefaram sobre o meu pai. O que isso quer dizer? Surpresa com a pergunta do sobrinho, Irma, mesmo sem a concordância de Madeleine, resolve revelar a verdade para o pequeno joventino, dizendo Então quer dizer que está todo mundo mentindo para você sobre o seu pai? Jove, a verdade é que seu pai está vivo. O seu pai, peão, ele está vivo. Esse era o blefe que seu avô estava falando. Ele nunca concordou com essa mentira, mas a Madeleine e José Leôncio se separaram quando você ainda era muito novinho. O pequeno Jove vai ficar em choque com a revelação de sua tia, e vai querer saber mais sobre o que aconteceu com seu pai por não estar presente na sua vida. Continuando a defesa do fazendeiro, Irma vai afirmar O seu pai nunca se esqueceu de você. Ele manda dinheiro para você todos os meses, Jove. Ao ser questionada pelo garoto sobre o motivo de seu pai nunca o ter visitado, Irma vai afirmar que José Leôncio prometeu que visitaria o filho quando fosse chegada a hora. Logo em seguida, a Rui vai fazer um pedido ao sobrinho. Agora, Jove, você tem que me prometer. Ninguém pode saber isso que eu estou te contando, tá entendendo? Nem a sua mãe, nem a sua avó, nem ninguém, Jove. Confiando muito na tia, o garoto vai concordar com a condição imposta por Irma, e vai se manter em silêncio sobre tudo que descobriu. Mas antes da gente continuar, me conta aí nos comentários. Que nota você dá para o pequeno Jovem Pantanal? Será que Irma fez certo em contar toda a verdade sobre o José Leôncio para o menino? Aproveite para também dizer nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal. Já com o império gigantesco e precisando de um homem de confiança para conduzir a fazenda ao seu lado, O peão resolve contratar Tibério como seu braço direito, um homem dedicado e com uma conduta irreparável, que não mede esforços para mostrar sua competência. Satisfeito com a postura do homem, Zé Leôncio pede que a partir de agora seja ele o responsável por comandar as suas comitivas pelo Pantanal. Perto dali, viajando dentro da Xalana pelas águas dos rios, Ruth estará viajando ao lado de Lúcio em direção ao Pantanal, na intenção de encontrar Maria Marruá. A moça, filha do fazendeiro que foi morto por Gil anos atrás no Paraná, ainda era uma criança quando viu a cena de seu pai ser executado bem na sua frente. Já mais velha, ela fica decidida a se vingar e sem saber que só restou Maria Viva vivendo no Pantanal, Ruth decide ir em busca do casal para fazê-los pagar por todo o sofrimento que ela e sua mãe tiveram no passado. Dentro da embarcação, o capataz de Ruth ainda tenta convencê-la de que a vingança não é o melhor caminho. E muito hesitante com o que eles estão indo fazer, Lúcio afirma, matar esse tal de Gil não vai trazer nem a sua mãe, nem o seu pai de volta. Mas decidida a seguir com seu plano de vingança, a mulher então responde, Eu vou cumprir o desejo dela, Lúcio, nem que pra isso eu tenha que ir até o fim do mundo atrás deles. Diante da posição obsessiva que a moça tem, Lúcio afirma, Eu nunca matei ninguém nessa vida. Amargurada com o desejo de vingança, Ruth então responde, Pois agora vai ter que matar, a minha mãe não vai descansar enquanto eu não fizer a vontade dela. Em seguida, o capataz resolve se calar e aguardar dentro da xalana que o tempo passe e que eles cheguem logo ao Pantanal. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, já com o jovem mais velho, Madeleine vai continuar agindo como se o rapaz ainda fosse uma criança e ainda precisasse de cuidados a todo momento. Sabendo que o filho acabou sofrendo um pequeno acidente praticando esportes, a ex-mulher de Zé Léoncio vai culpar a sua irmã por ser uma péssima influência para Joventino. Revoltada com os chiliques da loira e com os comentários sobre o jove, Irma vai afirmar, O seu filho não é uma criança, o seu filho já é um homem, Madeleine. Incomodado com as brigas das duas mulheres, Joventino enfrenta sua mãe e muito irritado afirma, Eu já tô de saco cheio dessa discussão, eu não aguento mais. Logo em seguida, o rapaz deixa as duas falando sozinhas e sai da sala bastante irritado. A muitos quilômetros de distância, já mais velho, Tadeu estará dominando os negócios de Zé Léoncio como um verdadeiro fazendeiro. Apesar de toda a sua dedicação às atividades de seu pai, o filho de Filó vai reclamar por não ter sido ele o escolhido para administrar a fazenda de sua família. Revoltado, Tadeu se lamenta que Zé Léoncio tenha escolhido Tibério no seu lugar. Chegando no Pantanal depois de uma longa viagem, Lúcio vai repensar a sua ida ao local para ajudar Ruth com a vingança. Reforçando com a garota que nunca precisou matar ninguém em sua vida, o jagunço vai desistir do trabalho para qual foi contratado e vai largar a moça à própria sorte no Pantanal. Ao final do capítulo, sem dar para trás no seu plano de acabar com a vida de Gil e de Maria, Ruth chega até a Tapera, onde a mulher que vira onça vive ao lado de Juma e é recebida com muita hostilidade. Apontando uma espingarda para a garota, Maria ameaça a Ruth e pergunta, Quem é você e o que você quer aqui? Esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal. E para não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E para não perder os próximos capítulos,